Musicalmente eu mudei porque já se passaram três anos, três anos e qualquer coisa, então tudo muda, né? A gente, o mundo está, as pessoas estão em constante evolução e eu acho que na música quanto mais cantas, quanto mais atuas, aprendes mais. Quando tu começaste, tu dizias que entrar em África era difícil e agora depois de três anos, três álbuns e tens participações, já fiz as participações com cantores africanos inclusive? Como é que está a ser essa jornada? Está a ser muito boa, já estamos a chegar de uma turnê que fizemos agora, de quatro espetáculos em quatro países diferentes. Eu estou a entrar na África, é mais difícil do que entrar na roupa, isto é facto, mas vi que a África tem um circuito que se conseguires conquistar vais também poder fazer turnês como fazemos também na roupa. Então, nós fizemos a Moçambique, no Azigua Festival e fizemos a Zacifon na África do Sul e Bushfire na Suazilândia e por último a Ilha de Reunião. Então, dá para ver que a África tem um circuito de festivais muito fixe, muito bem organizado. É uma coisa, um festival como, por exemplo, o Bushfire ou o Zacifon na Ilha de Reunião é uma coisa do mundo. É a terceira vez que estamos a vir para os Estados Unidos. Das duas vezes que viemos foi, assim, umas coisas mais na comunidade. Também já tínhamos feito o New York, já tínhamos feito o Austin, no Texas. Então, mas desta vez já é um bocadinho mais abrangente e isso deixa-me muito feliz porque, pronto, dá para sentir que passa-se alguma coisa mesmo no meio, no meio dos Estados Unidos. No meio das pessoas daqui, centrando a comunidade. E olha, tu dizias que tens escrito e tens mudado, a tua própria composição está a mudar, o que é que tu aprendeste? Eu não mudei a minha composição, simplesmente, no Quebrada, ao contrário da Hora da Sra. Margoz, que era mais a minha vida, mais... A tua autobiografia, a quebrada é mais, é uma coisa mais ampla. Tu já dizias que o teu povo era a tua inspiração. É, até então era o meu povo, quando eu dizia, o meu povo era mais o que acontecia ao pé de mim. Era mais a minha família, os meus vizinhos, as pessoas que eu conhecia. Mas, agora, por exemplo, tornou-me mais, bem, mais alto. A Flávia entrou, 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 entrou na música, o Molodi também. Lá da primeira, lá quando eu ouvi o Primeiro Rio, me disse, uau, nice. Mas eu gostaria, tá, 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 foi um trabalho de equipa, mesmo de longe. Eu e o Molodi nunca, nunca nos conhecemos. Hoje em dia, eu consumo muita, muita música africana. E todos os dias eu descubro pessoas, vozes, uma mais bonita do que a outra. Eu fico, uau, tenho outro modo de ser africana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho